para uma ressaca da gota é... to melhor onde aqui vou pegar essa viagem rápida aqui pego esse estrelas aqui aí acho que eu vou passar neles vamos ver eu acho que vou assaltar logo aquele forte não castelo pelo visto aqui 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 eu a a a a a o Vamos direto para lá, se bem aqui, e se bem aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Certo! olha está e aí é E aí é É o E aí e aí eu tive E aí E aí E aí A vingança é nossa! A vingança é nossa!